Adicione isso ao seu site para terminar o SEO. Eu adicionei isso ao meu site e aumentei o tempo no site em 120%. Quanto mais tempo as pessoas ficam no seu site, mais ele diz ao Google que as pessoas gostam dele. Elas veem valor nisso, então o Google deve ter uma classificação mais alta. Essa coisa também aumentou minha contagem de backlinks em 24.453, referenciando nomes de domínio. Isso é um monte de backlinks. Quanto mais links você tiver, maior será sua classificação ao longo do tempo. E o melhor de tudo, eu adicionei 240.392 visitantes do Google em apenas um mês, com uma simples palavra-chave. E lembre-se, é por meio de SEO, não de publicidade paga, o que significa que não paguei por esse tráfego. E aqui vai uma coisa legal, você pode fazer exatamente a mesma coisa no seu site como eu fiz. E adivinha como eu fiz? Eu adicionei uma ferramenta grátis no meu site. Ela se chama Ubersuggest. Se você pensar no Ubersuggest e ainda não conferiu, visite ubersuggest.com ou nilpatel.com.br ubersuggest, ou a mesma URL. E quando você coloca em seu site ou numa palavra-chave, ele fornece todos esses dados de SEO com a popularidade de uma palavra-chave, ou quanto custa por clique, ou quanto tráfego um site está recebendo ou quem está linkando para ele. Agora, com esta ferramenta, muitas pessoas cobram 100 dólares por mês por muitos dos recursos que ofereço gratuitamente. Claro que existem planos pagos no Ubersuggest, mas a maioria das funções são gratuitas. Agora, você percebe o valor aqui? Muitas pessoas cobram 100 dólares por mês. Eu cobro zero por muitas das funções. Não importa se meu produto é melhor ou pior que o deles. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas quando as pessoas olham para ele, dizem 100 dólares ou zero. Zero cria muito tráfego e backlinks, porque muitas pessoas, a maioria delas, não quer pagar. Então, como você gera resultados semelhantes? Especialmente se você não tiver um orçamento como o meu para contratar desenvolvedores, designers e profissionais de produto. Bem, existe um site chamado Codecanyon. Confira. Codecanyon tem ferramentas para tudo. Corretagem, há ferramentas para isso. Indústria automobilística, há também. Indústria de armazenamento, também há ferramentas para isso. Há literalmente ferramentas para cada negócio. Cara, se você está competindo comigo num negócio de SEO ou no mercado digital, há toneladas de ferramentas para isso no Codecanyon. E eles te vendem essas ferramentas em qualquer lugar, geralmente de 10 dólares a 50 dólares. E o que você faz é baixar a ferramenta. A etiqueta está em branco. Você adiciona seu próprio logotipo a ela. Você faz upload no seu servidor. Ela está no seu site agora. E com o tempo, quer você promova a ferramenta para valer ou não, ou apenas vincule algumas vezes nas mídias sociais e na sua navegação, com o tempo, você descobrirá que a ferramenta será uma das páginas mais populares do seu site. Ela vai gerar backlinks naturalmente. Ela vai gerar compartilhamentos e vai fazer isso bem. E quando essa ferramenta obtiver toda essa autoridade, lembre-se de que ela está em seu site, em seu domínio. Na verdade, estará aumentando a autoridade geral para todo o site. Isso significa que se você tiver esse artigo de blog em comida de cachorro, ou SEO, ou marketing, ou dentista, isso faz com que toda a classificação do seu site seja mais alta. Esse é o truque. Isso é o que você precisa fazer. Se você precisa de ajuda com sua estratégia de SEO, ou mais táticas como essa e precisa de ajuda para implementá-la, confira minha agência de publicidade, NP Digital. Ou, se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, deixe um comentário abaixo que estou aqui para te ajudar. Dê um like. Avalie este vídeo. Obrigado por assistir.